Chelsea 2021 vs Liverpool 2019, bora reagir a esse vídeo aí e vamos ver se eu concordo. Eu acho que o Alisson em 2019 foi melhor do que o Mendy em 2021, justo. Aí eu vou de Arnold, Arnold pra mim, pô, é insuperável, pô. Vou de Van Dijk, vou de Van Dijk 2019. Thiago Silva jogou muito, tá? Mas vou de Van Dijk. Aí, pô, não dá nem tempo, mas vou de Henderson também. Aí vou de Hüdiger. Hüdiger, fácil. Ah, difícil, mas vou de Kanté. Kantézinho jogou muito, tá? Kanté. Vou de Jorginho por causa, né, ficou em terceiro no Tebesh, coisa da área. Eu acho que vou de... tanto faz, na real. Ah, é, pode ser. Mané, Mané, Mané jogou mais. Salah, Salah jogou mais. Bora ver o último. O Firmino jogou mais em 2019. Vocês concordam, né? É isso. Isso.